Mas o meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu. Mas sim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Mas o meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu. Mas sim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Eu o sustentaria, restauraria. Não te prostres, plante o teu ego. Nem haja no meio de ti, de outros deuses. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, Eu de pronto lhe abateria o inimigo. Eu o sustentaria, restauraria. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo. Eu o sustentaria, restauraria. Amém. Que Deus abençoe a todos. Por isso, ficai também vós, apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Tanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se um pai soubesse, quando viria o ladrão, não deixaria que sua casa arrombasse. Então vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se um pai soubesse, quando viria o ladrão, não deixaria que sua casa arrombasse. Por isso, ficai também vós, apercebidos. Você acompanha agora pela Rádio Menorá. Programa A Hora da Primícia Programa A Hora da Primícia 24 Horas com você Um show de rádio Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos nessa manhã de terça-feira. Vó Dani, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Magno, bom dia Rafaela, bom dia Alex, bom dia a todos que estão conectados no programa A Hora da Primícia. É isso aí, Rafa, toca aí Rafa, bom dia, tudo certo? Dá um bom dia aí, Rafa. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Alex, meu irmão, meu amigo, tudo certo? Tudo junto reunido. E é isso aí, como diz a Lemoada, né? É isso aí, galerinha. Então, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos em mais um programa aí nessa manhã de terça-feira, hoje que é dia 13 de dezembro de 2022, o ano da entrega. E hoje vamos ter a participação do ministro da palavra, estando aqui conosco para compartilhar, né? E ele disse no último encontro que toda edificação, ela precisa de um prumo e de um nível, né? Então, e nós estamos em edificação, né? E aí estamos no mês dessa dica que é a reconstrução espiritual. Então, hoje nós vamos compartilhar sobre esse tema, né? Sobre essa reconstrução dentro de nós aí, como é que é esse esquema aí de colocar prumo e nível na nossa vida, né? Anivelar, prumar a nossa vida. Mas antes, Dani, vamos dar um alô para essa galerinha. Galera, eu faço um apelo para vocês, né? Não é um apelo, é um convite aí de vocês estar compartilhando essa live, né? Curte, comente, mas também compartilhe, para que mais pessoas possam estar ligadinhas conosco aí, compartilhando também, tirando suas dúvidas aí com o ministro da palavra, né? Daqui um pouquinho ele vai estar conosco aí. Deu, bugou aí, Dani? Então vamos lá, temos uma reserva aí. Quem é a galerinha aí, Dani, que está ligadinha nessa manhã? Nós vamos para os recadinhos do Facebook com a Josi Gomes, já que já é uma participante diária do programa Hora da Primícia. Está com o Osmar, contato, o microfone da Dani? Agora vai. Oi? Não, não, não. Usa aqui o da Rafa aí. Isso. Isso aí, agora sim. Josi Gomes, da cidade de Turvo, Santa Catarina. Creuza, de Lauro de Freitas. Manda um abraço para o negão aí, Creuza. Bahia. Regina Seixas de Torres. Anderson Dalmolim de Cacias do Sul, menino do tempo, informando 13 graus. 13 graus, já mudou ontem, estava de 20 graus, amanheceu. Deu uma refrescadinha. Josi Verpe, a primeira dama celestial da cidade de Agudo. Um abraço aí para o seu Alenir Verpe, né? Maria Jaqueline Liques de Canela, conectado. Edson Godoy, nosso colega radiador de Caxias. O Edson é Caxias do Sul, né? Aquele quebra-costela aí, Edson. O Vini e a Pate Pacheco, lá do... O Vini vai estar conosco amanhã em Apate, Dani. É verdade. Aí, tomando um café da manhã aí, no Hora da Premícia. Praia dos Ingleses, aqui a minha mente está dando um tilt aqui, né? É muita informação, tem que botar um HD aí, externo, Dani. Suzy Aguiar, Diana Maria, Inês Zangali. E esses são os recadinhos do Facebook. E agora nós vamos para o Show do Intervalo. É isso aí, galerinha. Fique ligadinho conosco aí. Que maravilha, Senhor Jesus É ter você como a minha vida Que maravilha, Senhor Jesus É ter você como a minha vida Como a minha vida Que maravilha, Senhor Jesus É ter você como a minha vida Um sonho, um projeto e mãos à obra Para o sucesso e valorização do seu empreendimento É imprescindível acabamentos de qualidade Nós, da Artos Representações Trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design Pergente uma visita 219-9750-6135 Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro Para projetos comerciais e residenciais Artos Representações Fazendo parte do seu projeto Calma, gente, ela está chegando Doutora Bruna Martins, médica veterinária Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa Agende seu horário 559-9996-5607 Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece Doutora Bruna Martins Você está com problemas no casamento? Com os filhos? Trabalho, saúde ou finanças? Temos livros, CDs e DVDs que podem te ajudar Livraria Reino é Vida Atende onde você estiver em Restinga Seca e região Ligue ou agende sua visita 519-9550-2839 Venha nos visitar aos domingos das 8h30 ao meio-dia na rua Francisco Giuliani 1021 em Restinga Seca Livraria Reino é Vida, levando a vida de Deus para você Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sona Essencial Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante Colchões feitos para o seu peso Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul Fone 479-8811-9046 Ou 473522-2172 Sona Essencial, porque Essencial é dormir bem Os tempos mudaram e precisamos nos atualizar A Escola SEAC agora está disponível 24 horas Através de cursos, palestras e seminários à distância E uma super novidade Atendimento para alunos do ensino domiciliar SEAC, onde o ensino é fonte de vida Venha conhecer nossa nova sede Rua Marcílio Dias, 2609 Cachoeira do Sul Ou em nosso site www.escolaceac.com Quer eliminar suas estrias? Conheça Microderme, tratamento definitivo para estrias Sem uso de pigmentos, elimina estrias de todas as cores e tamanhos Resultado em apenas uma sessão Entre em contato com Cátia Tavares 19 982 10096 Microderme, estrias O que antes você não conseguia disfarçar Agora você pode eliminar Você já pensou em sua empresa fazer parte de um mercado que movimenta centenas de bilhões de reais por ano? A Triuna Assessoria e Listações pode te ajudar Acessoramos nossos clientes a se desenvolver no mercado público com sucesso Ampliando e aprimorando seu volume de negócios Fazemos um estudo de mercado e sua viabilidade Com dificuldades, saborosos e preparados com todo cuidado e carinho para atender você e sua família Alimentos congelados como quiches, escondidinhos, sopas e muito mais Temos também o delicioso açaí mineirinho Para entregar as obrigações acessórias de uma forma rápida, fácil e eficiente Visitar e fazer um bom negócio Rua Otocar Zitlof 169, bairro São João, em Montenegro Fone 519-8192-6228 Moranguinho Racing Tudo pra você e sua moto Melhor obedecer do que sacrificar Murmuração, redenção de perdão Justiça Editora Ventusso O melhor de Deus pra você Editora Ventusso Levando vida pra você Você está ouvindo Hora da Primícia Pela Rádio Menorá A Editora Ventusso tem a missão Compartilhar com o Ministro da Palavra É isso aí galerinha Voltamos com a programação nessa manhã de terça-feira Hoje que é dia 13 de dezembro de 2022 Hoje é o dia de compartilhar com o Ministro da Palavra Daqui um pouquinho nós vamos estar já conectados com ele aí na telinha Mas antes eu quero dar um recadinho galera Esse final de semana aí pra findar o ano de 2022 vai ter o encontro micro-regional em Cachoeira do Sul Na sexta então terá o culto de recepção Será às 19h lá no templo E no sábado, tá aí na telinha né E no sábado o encontro micro-regional às 15h Todos, todos super convidados Dani no último encontro lá tiveram que botar mais cadeiras, lembra? Eu creio que nesse aí também vai acontecer isso aí Que a galera vai estar reunida lá em comunhão nesse dia aí Eu creio que nos dois dias né Na sexta e no sábado Então esses são os recadinhos Dani quer botar os convidados na tela aí A Milena ela é a contratada né Ela não é convidada O senhor assinou a carteira dela Ele... Um contrato celestial Eu creio que todos nós temos esse contrato né E o senhor nos usa Glórias a Deus né Antes da oração o senhor nos revelou que éramos pecadores né Que somos né Alex No tempo todo E mais que o senhor tenha misericórdia de nós E nos perdoe os pecados aí Pra que a gente possa estar nessa manhã aí Limpos de mão e puro de coração Vamos lá então Ministro, bom dia Bem-vindo novamente aí ao programa Hoje nós temos uma nova assistente aqui do programa né A Rafa A Rafaela Muito bem Um bom dia a todos Aí da bancada do programa Vejo que hoje tem muitos convidados aí né Que Deus abençoe as nossas vidas aí no programa de hoje E a nossa audiência né Que é importantíssimo a gente aqui comentar Que eles são o único fator de sucesso da nossa programação aqui da igreja É a nossa audiência né Deus abençoe a todos nós Amém Milena, bom dia Milena Bom dia Com esse patrão que paga bem né Esse paga bem Se fala tanto em gestores né Eles deveriam aprender com Jesus né Esse paga bem Remunera É justo A gente só quer agradecer Até 14º salário E muitos benefícios né A CLT é para os fracos né A gente quer agradecer por mais um dia Quero dar bom dia também para o ministro Para a Dani, para a Rafa Seja muito bem-vindo O Alex agora também está conosco no quadro Das terças-feiras Quando o ministro está com a gente É uma alegria poder compartilhar E o tema de hoje vai ser Alinhados, nivelados e aprumados Para toda boa obra né Então Vamos ver o que Deus quer fazer Nos nossos corações Que ainda está desnivelado E fora do prumo Porque ele disse que vai completar essa obra E nós realmente estamos ansiosos Para que esse dia chegue Porque nem a gente aguenta Viver com essa carga aí Pecaminosa em cima da gente né Amém É isso aí Milena, eu não sei vocês Mas eu ganhei três presentes Do nosso patrão Perdão, filiação e vida eterna ainda Além desse décimo quarto salário aí É justo porque ele deu para todo mundo Magno Não foi só tu Ele é um patrão justo Deu para todos Maravilhoso Milena, então vamos falar Então sobre um pouco desse assunto aí né Dessa reconstrução Que o senhor trouxe essa dica mensal E através do Ministério da Palavra né Foi usado o termo prumo e nível né O que o senhor quer trazer hoje para nós Com esse tema aí Milena? Eu vejo a gente vendo um micro regional Que teve aqui na nossa região né Que foi Novo Hamburgo né E Deus trouxe ali a importância E eu vi como é importante a gente regar Orar Voltar nas mensagens Daquilo que foi falado né No nosso caso ali com criança Com um monte de gente na volta Às vezes a gente não consegue pegar a essência A importância de a gente ser Maria nessa hora E rebuscar aquelas espigas lá de trás Voltar, de ruminar Porque às vezes a gente entra num piloto automático Mesmo na vida da igreja E aí Deus traz reconstrução espiritual Para mostrar que o fundamento Ele é Cristo Hoje até ministra eu não achei um prumo Eu só achei um nível Então adeus Até ministra né Isso aqui é muito interessante Porque aqui em casa Cada vez que a gente vai pregar um quadro Eu tenho um olhar muito crítico Então eu olho para o quadro e digo Tá torto Mas o nível deflagra nessa hora né Eu estava pensando na torre de Pisa Lá na Itália né Ela foi construída torta Então virou um marco aquilo né Como é que tu vai construir um edifício Ali em Corinthians 3.9 Fala que nós somos edifícios de Deus Como é que eu vou ser um edifício torto Que sustentação tem numa coisa que é torta né E ministro trazendo assim para o campo prático né O que que hoje está fora do prumo E desnivelado diante da palavra E diante de todo aquele ensino que a gente já recebeu Quando tem uma palavra em Amós 7 7, 8 Que Deus disse que Deus estava sobre o muro E iria passar o prumo Na igreja No reino de Deus Então vamos falar primeiro sobre o prumo né O prumo é um alinhamento De uma edificação De uma Que está sendo construída Em relação ao plano Ele tem que ter os ângulos Nos quatro lados dessa edificação Tem que ter ângulos iguais Né Então Essa construção não pode ser feita Como você falou sobre essa torre da Itália Ela tem que Ela tem que ser extremamente perpendicular ao plano E com ângulos Circunferencial Igual em todos os lados dessa edificação Então isso mostra Que essa construção está em prumo O que que está em prumo É estar de acordo A construção Com os materiais corretos Com o número de pessoas Correta Né Sendo assim Transportado para o reino de Deus Com Todos com o mesmo sentimento Com o mesmo pensamento Com a mesma unidade na fé Ali não tem O bem e o mal O certo e o errado Tem só Cristo Cristo É quando o material de construção É só Cristo Ele tem tanto o prumo Como também o nível Né Não tem problemas Com relação A submissão E não tem problemas Com relação A comunhão Que é o nível Né Então aquela obra é perfeita E essa obra chama-se Corpo de Cristo Né Auxiliador idôneo Que rico Isso eu nunca tinha me dado conta Eu sabia que essa comunhão Vertical Né Esse alinhamento vertical É com o nosso Criador É com o nosso Senhor A comunhão horizontal Ela se dá por meio do corpo E ela precisa acontecer Mas eu vejo assim Como Deus usa As coisas externas Para ministrar As coisas que Deus está fazendo Dentro da gente Aqui em casa A gente mora na praia Ainda E desde que a gente veio para cá A gente começou a plantar coisas Né Tem tomate Tem repolho E ontem o Cristiano apareceu Com repolho Eu disse Gente Literalmente Quem planta Colhe E aquilo ali Ministra No coração da gente Porque quando a gente Foi fazer o plantio Ali Tinha que tirar As ervas daninhas Eu disse assim Ah deve ser isso aqui As raízes de amargura Que tanto se fala Né Que tem ali Atrapalhando E eu vejo assim Eu olhava para aquela Construção do templo ali Estequiel Que fala tanto Das medidas E como Deus Ele é pontual Ministro Na questão Dos côvados ali É um côvado em meio Né A importância que Deus dá Como ele é um Deus preciso Né Ao mesmo tempo Que ele é misericordioso Que ele é longânimo Ele é um Deus reto Pode ver Um dos caráteres Uma das características Da deidade de Deus É retidão É retidão Precisão Tudo né Eficácia total Né E veja que Jesus Em Mateus 11 29 Ele falou Que ele veio ensinar Duas coisas Para os pecadores Que ele estava chamando Para compor o edifício Eu quero que vocês Aprendam de mim Que sou manso Quer dizer Manso refere-se Ao nível A comunhão Entre todos Os membros Desse edifício E humilde De coração Que é A submissão Em relação A autoridade Né Sempre que você Fala de humildade Do conceito Divino Você fala De você ser Servo Assumido E ver Cristo Como Senhor Quando você fala De mansidão Na Bíblia Você fala Que você Suporta Tudo Por amor Aquele Que você Depende De Aí você É manso Né Veja Como é Que Mais um exemplo Aqui Só para concluir As construções Antigamente Eram feitas Com pedras Regulares Né Então Quando Já muitas Vezes Ministramos Que um monte De pedra Tirado No meio De um pátio Num campo Não Aquilo não é edificação Aquilo são um monte De pedra No mundo É um monte De pedra Não tem nada Construído Os ímpios Os gentios São um monte De pedra Eles não são edificados Quando a gente Vem para cá Para a igreja Nós então Vamos fazer parte De um edifício Aí quando você Olha uma parede De pedra Você olha assim Tem uma Embaixo de você Tem uma Em cima de você E tem duas Uma de cada lado Então você está ligado Nesse Nesse edifício Que é o corpo de Cristo Você não tem como Se separar Dos teus irmãos É isso que eu quero dizer Não pode haver divisão Que a construção cai Entende Então quando a gente Faz parte Do corpo de Cristo A gente tem que ter Essa comunhão Com os irmãos Temos que amar Os irmãos Ama o próximo Como a ti mesmo E aquela Aquela Argamassa Que liga Uma pedra Na outra Para ser Assentamento Aquilo é o Espírito Santo Que nos une Aquela Argamassa Une todas as pedras E junta elas Num bloco só Aquilo representa O Espírito Santo Que nos une Pela fé E pelo amor Que temos Por Cristo Temos a comunhão Com os irmãos É isso aí Magno Vou te devolver Porque são 6h23 E o tempo não para Maravilhoso O ministro O Alex Trouxe um caderninho Aqui para compartilhar Hoje Eu deixei ele Iniciar o segundo bloco É do Alex Então passei A boca Irmão O nosso presbítero E turvo Porque eu não estou Enxergando ele direito Aqui Tenho a claridade Depois nós vamos Fechar a cortina E ele tem pouco cabelo Na testa Então reluz mais ainda Aqui um pouquinho O sol Mas é maravilhoso isso Não é pouco cabelo A testa é que é comprida Ah então tá Isso aí galera Então nós estamos Chegando aí Num momento Dos investidores Do reino Que a cada dia Crescem Mais e mais E peço a todos Que né Possam sempre Ouvir esses investidores Porque se você Estiver precisando Alguma coisa É só dar uma procurada Ali que você vai Encontrar algo Que precisa Com os investidores Dani vamos lá Para o show Do intervalo Sua empresa necessita De inspeções Em caldeiras Vasos de pressão Tubulações E adequações Da NR12 A Nova Aliança Inspeções Oferece serviço Especializado Atendemos em todo o país Fone 43 999 16 912 Ou 43 3424 7884 Acesse Novaliança Inspeções .com.br Lupinheiro Unhas e depilação Manicure Peticure Esmaltação E blindagem Em gel Depilação Tratamento facial E spa dos pés Temos também Um super produto Que te ajuda A perder peso Mais fácil Do que você imagina New Green Gold Agende seu horário 519 999 888 2035 Rua Pedro 284 Galeria Feliz Sala 304 Em Feliz Lupinheiro Seu dia De divas Não importa se você é bebê, menina ou moça A Clausinha Art tem o laço perfeito para cada princesa Laços Lacinhos Searas Faicinhas Para bebês Arsigo Encrocê E muito mais Acesse nosso Instagram E faça a sua encomenda Enviamos para todo o Brasil Clausinha Artes Amor em formas de laço Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Tome a sua cruz E siga-me Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Buscai, pois Em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas as coisas Vos serão acrescentadas Família Ribeiro Dias Renk Investindo no reino de Deus Você tem realidade Que você tudo pode Naquele que te fortalece Você pode sim Na Arca Regularizações de imóveis Você pode fazer Regularizações de terra Terrenos Inventários Averbação de casas E aquele tão sonhado Projeto da casa própria Está precisando regularizar Essa área na sua vida Vem para a Arca Em Santo Ângelo Rio Grande do Sul Fone 559-9938-5233 Arca, te espero Regularize aqui Ei você Hoje é dia de comprar roupas novas Na Doce Encanto Modas Roupa masculina, feminina, infantil E as mais lindas roupas de cama Tudo que você procura Com o melhor preço Fale com a Dalva E fique por dentro das novidades 479-888-27920 Rua N Padilha 43 Bairro Taboão Em Rio do Sul Doce Encanto Modas Desistindo toda a família Com operação em todo o Brasil E nos principais países do mundo A AUSCORP realiza serviços para exportação e importação Logística internacional Despacho Aduaneiro Desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior Acesse o nosso site Ou ligue 513-3035-7435 Precisando comprar ou trocar seus óculos? A Ótica Gold tem tudo o que você precisa Óculos de sol, óculos de grau, solar com grau, lentes de contato com grau e coloridas E mais E mais Atendemos você e sua família no conforto de seu lar Agende seu horário ou venha nos visitar 479-9154-1130 Rua Emílio Altenburg, 110 Centro de Tuporanga Óticas Gold Qualidade, atendimento e melhor preço É aqui Espaço saudável Conforto e tecnologia aliado ao bem-estar Temos uma linha completa de tênis esportivos e casuais Com infravermelho longo e magnetos Roupas tecnológicas que oferecem benefícios à saúde E contribuem com sua beleza Representamos as marcas All In, Beyond e Eco 7 Fale com Valdecir Mans que conheça mais Fone 489-9937-3586 Entregas nacionais e internacionais Espaço saudável, mais saúde e beleza para a sua vida Em meio a tintas, rolos e pincéis Ganha vida a arte de pintar Trazendo cor e alegria Traduzindo sentimentos e sensações Através da combinação certa das cores Na Minha Cor Tintas você encontra tudo para a sua obra Seja reforma ou construção Somos referência em tintas para madeira Alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras Temos uma linha completa de acessórios para pintura Em parceria com a Macout Temos tintas residenciais e moveleiras Com preço de fábrica Venha nos visitar Avenida João Pessoa 782 em Canela Fone 54-3282-7861 Entre em contato com nossa equipe de consultores E receba a solução completa para o seu projeto Minha Cor Tintas A solução completa para a sua pintura Quem não temerá Não glorificará O teu nome, ó Senhor Grandes e admiráveis São as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso Você está ouvindo Hora da Primícia Participe como a gente Você conectado com a vida Com a vida Com a vida A rádio do seu coração Rádio Menorá Operando para você melhorar A melhor programação da web Você encontra aqui O ouvinte em primeiro lugar Aplicativo Pão de Judá Como desenvolver sua espiritualidade em tempos difíceis? O aplicativo Pão de Judá é a solução TV, rádio, orações, artigos, cultos ao vivo E muito mais para você ser edificado espiritualmente Aplicativo Pão de Judá O portal móvel da sua edificação espiritual Disponível em Android e iOS Compartilhar com o Ministro da Palavra É isso aí, galerinha Voltamos aí com a programação dessa terça-feira Hoje que é 13 de dezembro de 2022 O ano da entrega Estamos aí com a participação do Ministro da Palavra Sérgio Roberto Alves E ele está aqui nos auxiliando aí nesse tema Da reconstrução do nível, do prumo E que o senhor venha descortinar Nossas dúvidas Tudo aquilo que ainda não está bem esclarecido E vou passar para o Alex agora Que ele tem algumas perguntas Na verdade isso aqui é um bate-papo Não é uma entrevista Um bate-papo celestial Então vamos lá Bom dia novamente Bom dia Uma das coisas assim que eu Em uma ministração um pouco mais antiga Que eu escutei Eu não me lembro se foi em Florianópolis Ou em Cachoeira mesmo Que o ministro falou que Reconstrução não é reforma E como o próprio ministro já falou Já trabalhou na área de construção Pegar um serviço mal feito E tentar aprumar ele A coisa complica Muitas vezes é melhor derrubar tudo E começar do zero E no meio dessa Agora voltando para uma ministração mais atual O ministro falou que se a base for bem feita Dali para cima tudo consegue se transformar Que é uma reconstrução mais fácil Digamos assim Hoje a igreja está montada em base sólida Infalível E como o senhor vai fazer essa reconstrução Desse povo que em grande parte ainda é incrédulo Das coisas que estão diante dos olhos E eu não sei se não querem ver Ou se fazem mesmo de cego Para não ter que entrar nessa reforma A obra está sendo feita Porque tem três tipos Tem dois tipos de obra Que o espírito Vê no reino de Deus Ele vê madeira, feno e palha Que é a obra que vai ser demolida E não vai ser aceita Que é o julgamento Para a pessoa não participar das bodas Da aprovação divina Nessa primeira chamada Então Todos nós que estamos aqui no corpo de Cristo Deus está fazendo uma obra Para que o Espírito Santo Tome a nossa alma E seja nosso conteúdo E seja nossa vida E seja nossa expressão Para que tudo saia perfeito No prumo e no nível Porque eu não tenho como ser Uma pedra edificada Que Deus possa me usar E que os irmãos possam ser Amados e auxiliados por mim Se o Espírito Santo Não estiver no governo da minha alma Isso é impossível de acontecer Por mais habilidoso Que uma pessoa aqui no reino Seja amável Polido, educado, culto Ele não vai ter comunhão Com as pessoas Espiritual Porque depende do Espírito Santo Para essa comunhão acontecer Então veja que Essa reconstrução Que a gente fala Espiritual Na verdade Deus tem que tirar o velho homem Que é o péssimo construtor Do comando da nossa alma E colocar o Espírito Santo Assim eu estou tentando encurtar Ser mais objetivo Mas tem muita coisa Que Deus trabalha Ao longo da nossa participação Na vida da igreja Deus vai trabalhando Por etapas Na nossa alma Não é uma libertação Radical E instantânea Isso é um processo Muito lento Que dura uma vida inteira Da gente aqui na igreja Você para aprumar E alinhar Uma pedra na parede Olha quando você passa Numa concessão A parte que mais demora É isso Para você deixar a pedra No nível E alinhada Aprumada Demora Porque ele fica Quando você passa Numa concessão Você vê a batida Da colher No tijolo Observa isso É o que mais tem Numa concessão Quando estão edificando A parede É a batida Em cima E dos lados Do tijolo Porque O que o pedreiro Está fazendo Ele está trabalhando Para nivelar O tijolo E alinhar O tijolo Com as demais Que já estão embaixo Porque ele tem Uma linha De alta a baixa Ele tem que seguir Aquela linha Tem uma linha Transversal Que tem que seguir também Então essa obra É a obra Do Espírito Santo Então aquelas Batidinhas da colher São as nossas Tribulações Para entrar no lugar certo Na posição certa Espancadinhas E vem com aquelas Espancadinhas Não quebram a pedra Não quebra o tijolo É igual com a gente Só nivela Não quebra Agora tem Tem umas pedras Assim que Deus tem que bater forte Para ir para o lugar Então Tem a pancadinha E tem a batida forte Deus trata Segundo o que é necessário É Entendedores entenderão Ministro Entendedores entenderão Ô ministro Queria que tu pudesse Compartilhar Assim Foi usada uma frase Lá Através No encontro Que nós não temos Ideia Do que Estar por vir Tu podia Dar uma Não sei Se é o horário Mas O que que Sem spoiler De 2023 O que que o senhor O que que o senhor Quis falar com isso Ministro Assim Para que Olha Especificamente Assim Eu tenho umas coisas Mas não estou autorizado Assim a falar Entende Sim Agora A nível genérico Eu posso falar Vamos lá então Veja bem O que que se aproxima Se aproxima Do clímax Das eras Deus vai encerrar Uma dispensação E essa dispensação Exige que Deus Deixe seu povo Nivelado E aprobado Com relação a ele E aos irmãos Coisa que não está pronta Então Para aprontar isso Tem que haver Muito sofrimento Se você me disser Que tem uma forma De Deus me botar Na linha No reino Sem tribulação E sofrimento Me ensina Porque eu também quero Porque tudo Que eu sou Hoje De bom Que Deus Produziu em mim É porque Do sofrimento Eu aprendi A ser mais paciente Por causa do sofrimento Eu comecei A perdoar Por causa do sofrimento Eu comecei A desimaufertar Por causa do sofrimento Então Tudo Porque se Deus Fala contigo Olha Faça isso Meu filho Tu não faz Mas se tu sofre Tu enfraquece Se faz Entende Tu fica Sem força natural Então Deus tem que tirar Nossa força natural Uma pedra Para ir para a parede Ela não diz assim Eu quero ser A terceira fileira Eu quero ser A quinta fileira Eu quero ser A primeira Em cima Do fundamento Né E o que tem Na igreja São as preferências Isso é muita carne Isso é muita alma Entende A alma está No governo Do povo De Deus E não é O Espírito Santo Que está no governo Do povo Embora De uma forma Macroeconômica Olhando O plano de Deus Cristo reina Sobre todas as coisas É verdade Mas há uma concessão Uma liberação Uma paciência Uma longanimidade De Deus Que o povo Está escolhendo Tem preferência Tem modo Tem maneira Tem hábitos Tem costume Tem tradição E Deus está deixando Enquanto não incomoda Mas na hora Que ele vai fazer A conclusão Ele vai apertar O cerco Vamos ter que sair Da zona de conforto Então, ministro É A gente O cristão Está se colocando Como uma mão francesa Nessa Nessa reconstrução É Porque sai As gambiarra É As gambiarra Uma das frases Que Do culto mundial Que o ministro falou Foi derrota sem luta É indigna Muito É É É É E A gente está com medo De ir para a luta Na realidade Né Porque a mente diz Que O mundo é mais poderoso Do que O cristão O mundo pode ser Mais poderoso Do que o cristão Mas o mundo Não é mais poderoso Com o criador do mundo Né E nós estamos Com o criador do mundo Né E se E o que o Cristo No meu entendimento Que o Cristo Está mostrando hoje É justamente É Que esse criador Ele quer botar o povo dele No prumo Né É em cima do prumo Que Que vai ser construído Vai ser levantado Dessa base toda Sim Porque O edifício de Deus Quando estiver pronto Ele Será Constituído De tudo Que é Cristo Então Deus vai olhar Para os vencedores Quando ele cheirar O povo dele Na glória Que O arrebatamento Que vai ser levantado Ao trono de Deus Todos os vencedores E Deus vai desfrutar Daquele momento Porque Tudo que Deus vai ver No povo Para desfrutar De Vai ser o cheiro De Cristo O bom perfume O tesouro Porque todos Foram ali Constituído Com Tudo que é Elementos De Cristo Não tem nada Das trevas Nada da carne Tem só Constituição divina Cristo Neles Então Por isso Que Deus vai desfrutar Deles Porque Deus Não vai aceitar Um homem Um crente carnal No reino Lá em cima Na glória Não tem como entrar É impossível Ministro No encontro Foi falado Também Que Até em Coríntians Primeira Coríntians 3 10 O apóstolo Paulo Inspirado Pelo Espírito Diz aqui Segundo a graça De Deus Que me foi dada Lancei o fundamento Como prudente Construtor E Lá no encontro Deus fez uma Pergunta Você já foi No dicionário Procurar o significado Da palavra Prudente Daí eu fui Porque se eu não tinha ido Eu fui E aí ele disse O prudente É o que não procura O perigo Cauteloso Sensato Ajuizado Prepara-se Antecipadamente Precavido Previdente Aí eu fui Pro significado Da palavra Prudência Não impulsivo Nada impulsivo Virtude Que faz prever E procura Evitar Inconveniências E perigos Calma Ponderação Paciência Ao tratar De assunto Delicado Ou difícil Isso explica Muita coisa Né ministro Muito Muita coisa Muito A gente precisa Enriquecer A nossa Porque Pra te entender Cristo Tu tem que ter Um domínio Da linguagem Tu tem que saber E saber O que as palavras Significam Entende O problema O problema Da igreja É que ela É restrita Ao texto Mas não tem Assim Uma busca Profunda Do significado Das palavras Como é que tu vai Conhecer Cristo Se tu não sabe O significado Das palavras Então eu tenho Que ter Uma intimidade Com a linguagem Materna Que eu tenho Pra poder entender O que Cristo Tá falando E ministro Isso é tão sério Que no livro Portal Pra Glória Que é uma Indicação do Senhor Que é um dos primeiros Livros que a gente Deve alcançar Pras pessoas Ali diz que a gente Deve ter uma Bíblia E um dicionário Bíblico Tá escrito Portal Pra Glória Ó gente Dica de nutrição Portal Pra Glória Fala A importância De a gente ter Um dicionário Pra se fazer Conhecedor Porque é difícil Amar o desconhecido E a partir do momento Que a gente vai conhecendo Vai se familiarizando Com aquilo Por exemplo Você pega a lista Do Cristo Que está em Gálatas 5 Que é o fruto do Espírito Pede pras pessoas Da igreja Uma hora Traduzir pra você O que significa Dar fruto daquele Eles não vão saber Porque senão Eu já estava vivendo aquilo E já tinha aquela Que entrega Pra Cristo Pra viver aquilo É porque A nossa A nossa Compreensão Dos princípios Que é Cristo É muito rasa Entende É bem periférica E é por isso Que a gente não Se enraiza em Deus Porque a gente Não se aprofunda No sentido Daquilo que as palavras Querem Nos expor Porque quando Tu te aprofunda Tu é exposto Quanto mais Tu te aprofunda Mais exposto Fica E quanto mais exposto Fica Tu sabe Que é da tua condição De pecador Então tu tem que Confessar E tu tem que Depender de Deus Pra manter a santidade E a justiça Tem uma Pergunta aqui Ministro O ministro Vê hoje Alguma parte Do corpo No prumo Não Não vejo Vejo assim Irmãos Assim Que estão bem Próximos De uma glorificação Bastante até Mas ainda Não temos Ainda esse resultado Hein Ministro E o senhor Vai Através Desses Dessa Do que está Por vir aí O senhor Vai colocar O corpo No prumo Então Com certeza Não vai falhar Nunca Isso Vamos ter que Se espremir Dos lados Em cima Em baixo No corpo Ali O senhor Sabe a medida Exata Pro Magno Se entregar Pro Sérgio Se entregar Pro Alex Se entregar Todos Tem a medida Deus sabe É só apertar Naquele lugar E está pronto Glória a Deus Eu vi esses dias Alguma coisa Sobre O muro Das lamentações E agora Em cima Do que o ministro Está falando Que cada Cada pedra Tem no seu lugar Ali Se a gente olhar Tem algumas Fendas ali Que teoricamente É impossível Para aquela época Tu colocar Uma pedra Daquela ali No meio Mas Deus fez Deu instrução De como fazer E hoje A nossa instrução Está basicamente Assim Em cima Da mesa Eu acho Que O nosso problema É que a gente Está engordando Nessa mesa Mas não está Praticando A mesa Então Enquanto a gente Ficar só sentado Na mesa A construção E a reconstrução Também não vai ser Feito É Por isso que Esse é o ano De entrega Entrega Quer dizer Um passo Para depender De alguém Tu não vai Te entregar Por nada Tu vai te entregar Para alguém E esse alguém É o que te comprou E é o teu dono E ainda não tem A posse plena De você A posse real A visível Aparente A igreja ainda Está dependendo De si mesma Cada um depende De si mesmo A força do braço Ainda É a autoconfiança E só pegando O gancho Da autoconfiança Foi falado Também no encontro O perigo Que é comer Em outras mesas Isso é perigoso E ali foi falado Assim O valor De fidelidade A Cristo Estará Comprometido E a gente Fica sem saber Discernir A realidade Espiritual Olha que sério Isso Eu sempre falei Isso desde o início Não se come Em várias mesas Veja bem Eu sou uma pessoa Meia complicada Para comer E quando eu comecei A viajar muito Eu comecei a comer Em várias mesas Naturalmente isso Eu comecei A me sentir mal Eu custei muito Mas até hoje Começa a variar muito A alimentação Eu começo a ter problemas Naturalmente é assim Tem gente que não Que não sente tanto Como muitos sentem Eu já vi muitos Testemunhos Então se naturalmente É assim Muda tempero Muda medida de sal Muda tudo O tipo de alimento A preparação muda Tudo muda Porque tudo que o teu corpo Recebe E não é igual O que tu tá habituado Vai gerar Uma coisa Em você Uma disfunção Uma disfunção Então na igreja Quando Deus disse Tu nasceu aqui Só Deus pode mudar Você daquela posição E o povo E o povo não dá A menor importância Para isso que eu tô falando Porque todo povo Que advém Do sistema Denominacional Para eles É comum Acessar todas as mesas Para nós Para eles é uma prática O ministro Foi compartilhado Que aqui nós temos O original Foi usado a expressão Paraguai Mas na verdade É a imitação Que vem do Paraguai O fake É E eu escutei Como é que A polícia age Para achar A imitação Como é que eles conseguem Descobrir a imitação Porque hoje Existem réplicas Perfeitas Quem não sabe Não consegue discernir O que é original E o que é imitação E eu creio que acontece No meio cristão Até o último Dica mensal Era A ele ouvir Para que a gente pudesse Conhecer o falso profeta E A polícia O FBI Lá dos Estados Unidos Como é que eles sabem Quando é falsificado É porque eles estudam Só o original Eles estudam Só o original Só Somente E aí quando vem A falsificação Eles sabem Então Isso pode trazer Para nós também Comer só do que é verdadeiro Do evangelho Do reino É O original é Cristo Cristo não tem imitação Ninguém pode fazer A imitação de Cristo É esse o princípio Isso é para a gente Não comer em duas mesas Então come só de Cristo Que daí tu vai saber Quando vem o falso É Por que que Satanás Engana os crentes Nesse aspecto Porque Nós temos Desejos e paixões Dentro de nós Que são Aspirações Espirituais Nós gostamos De profecia Nós gostamos De expulsão De demônios Gostamos de ver Cura divina Porque isso Fascina A alma Mas não é Não é Uma edificação Direta para o espírito Agora Por que que Deus Como é poderoso E milagroso Então ele faz Muitos milagres Só que os milagres Não devem Me impactar Porque É normal Para Deus Fazer milagre O que é difícil Para Deus Fazer na minha vida É Tirar o velho Homem Do comando Da minha alma Isso é a obra Da igreja E o povo Gosta de ouvir Uma profecia Por exemplo Tem os catadores De profecia Que passam o tempo Todo correndo Atrás de profecia Aí chega para mim E diz assim O que que tu enxerga em mim Tu acha que Deus Vai me dar isso Vai me levar para cá Vai tirar para lá Eles acham assim Que eles vivem Atrás de profecia Né Tu tá enxergando Alguma coisa ruim em mim Sim A natureza É tão caminosa Sim Ou tu acha Que eu tô leve hoje Né Então O pessoal gosta De se De se fascinar Com essas coisas Entende O povo pede um Deus Né ministro O povo pede um Deus É E aí o que que Satanás faz lá dentro Sabe que a pessoa É É fascinada Por essas coisas Não deixa ela crescer Em vida Ela fica no evangelho Sendo bebê espiritual A vida inteira Né Porque a pessoa Não Não estuda Para Praticar Mas ela quer sentir A O O fascínio Do milagre Do poder Do afago Que vai vir Para ela De Deus E nem sempre Vem afago É O cristão Ele tem mania De acreditar No milagre Só quando É favorável Né Eu lembro De uma História Que o ministro Contou Da passagem Dos Que eles Os apóstolos Tinha tentado pescar A noite toda E não pegaram nada É E eu me lembro Que o ministro Falou assim Mas o milagre Não foi quando Atiraram a rede E pegaram o milagre Foi porque eles Não tinham pego Peixe a noite toda Essa é a diferença Porque Deus deixou Ver a impotência Que cada um De nós Temos Né E a facilidade Que Deus tem Para resolver Qualquer problema Então vendo Esse diferencial Eu tinha que me entregar E foi o que aconteceu Quando o Pedro Chegou na praia Teve que dobrar O joelho Botar Né E reconhecer Que só Deus É Deus Não pode nada Ministro Milena Todos da mesa Aqui quero agradecer A participação Né Hoje a agenda Do ministro Tá cheia Daí ele daqui Ele vai pra Sarandir De noite tem mensagem De edificação E Sarandir Vem pra Cachoeira De novo É mesmo Meu pai trabalha E eu também É isso aí Dani Grato pela participação Rafa Nova integrante Da técnica Né Alex Muito obrigado Milena Deus abençoe Ministro Até a próxima Que Deus abençoe Ricamente Nos encontramos Em Cachoeira Que 500 quilômetros Não é distância Em nome de Jesus De Torres Dá 380 Então estamos No lucro ainda Amém Que Deus abençoe A todos vocês Amém Pra mim Nunca é distância É isso aí Galerinha Então que Deus abençoe A todos Até amanhã Em nome de Jesus Amém Tchau Tchau Programa Hora da Primícia De segunda a sexta A partir das 6 da manhã Aquele que testifica Todas essas coisas De certamente venho Esquecer do venho Vem Aquele que testifica Todas essas coisas Diz Certamente venho Esquecer do venho Vem Vem O Espírito e a noiva Dizem Vem Aquele que ouve Diga Vem 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 O Espírito e a noiva Vem 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 Aquele que ouve Diga Vem 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 E a noiva dizem, vem, aquele que ouve e diga, vem, vem, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve e diga, vem, Jesus vem.